Olá, bem-vindos. Eu sou Marco Moura, estou hoje conversando com a Sun. Vamos falar sobre o cultivo espiritual. A Sun tem mencionado em vários vídeos que ela tem feito sobre mitologia, sobre histórias chinesas, falando sobre o cultivo espiritual ou algumas lendas como uma serpente que se cultivou, depois se transformou em humano, depois se tornou um ser celestial. E essas lendas têm, lógico, muita coisa inventada, mas as lendas se baseiam em alguma coisa que é verdadeira e depois eles floreiam e exageram, ilustram de uma forma exagerada, mas ela tem um fundinho de verdade. Então eu achei interessante a gente conversar sobre o que é realidade nisso e qualquer linha que define uma coisa de outra. Com certeza, porque a mitologia chinesa sofreu uma influência muito forte do taoísmo. Filosoficamente, em termos de espiritualidade também, de religião, de esoterismo também, então recebeu uma bagagem muito forte do taoísmo. Então muita coisa que nós achamos hoje na mitologia extraiu, bebeu da fonte da ideia de espiritualidade taoísta. Então hoje as coisas andam juntas. E quando a gente fala de taoísmo, existia o taoísmo filosófico, existia o taoísmo religioso, e eu acho que na China não era uma coisa muito bem definida. e existia uma religião tradicional, meio que xamânica, do qual o taoísmo depois, enquanto filosofia, encontrou com essa vertente e aí as coisas se confundiram. A gente não sabe definir muito bem o limite entre uma coisa e outra. Mas é fato que o taoísmo, que a gente tem hoje englobando tudo isso, o aspecto filosófico, religioso e mágico também, esotérico, ele acaba englobando isso. E aí, mesmo dentro do taoísmo, que a gente tem a noção do cultivo para te levar à imortalidade, esse é o termo utilizado no taoísmo, imortalidade, que corresponderia no budismo à iluminação espiritual, você chegar ao ápice espiritual, onde não existe mais essa... você não está mais limitado pela matéria. Então, no taoísmo existe a ideia de alquimia, para você transmutar a sua condição limitada na forma e você chegar a uma condição espiritual. e algumas vertentes entendem isso como uma alquimia, no sentido como transformar chumbo em ouro. Então, realmente transformar o seu corpo físico em um corpo imortal. E outras vertentes, a gente tem o entendimento disso como algo mais metafórico, né? Você não realmente se tornar um imortal aqui no nosso plano físico, que vai viver para sempre, mas sim você se desapegar do seu ego e da sua condição humana limitada, restrita, e se identificar mais com a sua parte espiritual e o nosso espírito imortal, né? Então, quando você perde identificação com o seu corpo terrestre, você se identifica mais com o seu corpo espiritual, Então, você assume a sua natureza imortal e limitada. Então, você se torna um ser muito mais espiritualizado, muito mais consciente, né? Muito mais desperto. Porque essa questão da espiritualidade, não apenas taoísta, budista, mas a gente vê também muito disso nas religiões da Índia também, né? Então, a essência é sempre a mesma, você superar a condição humana, não necessariamente se tornando um super-homem, um ser imortal, mas que a sua alma consiga estar acima da condição mundana, da condição vulgar do ser humano, né? Então, é para isso que serve o cultivo, para você desenvolver as suas aptidões espirituais. Ser mais do que um humano nesse termo, né? E aí, muitas pessoas pegam isso e vão tentando, focam no poder espiritual, como você tem mostrado nessas lendas, né? Que aí consegue flutuar, consegue atravessar, ter poderes místicos, né? Vira literalmente um deus, né? É. Então, por exemplo, no budismo, a gente tem a noção dos reinos de existência, né? O reino infernal, o reino dos fantasmas famintos, o reino humano, depois o reino celestial, né? Que aí tem os devas, os semideuses e deuses, mas seria, de acordo com o padrão vibracional, você pode, na próxima reencarnação, vir em algum desses feixes, né? Então, se você está muito preso à raiva, a uma condição humana mais negativa, então você, a sua alma, o espírito, vibra num padrão muito baixo, e aí ela vai ter uma ressonância com o reino infernal. Então, talvez você renasça como um demônio. Se você está muito preso totalmente aos desejos, ao impulso de conseguir as coisas, você pode nascer como um fantasma faminto. Que aí seria um ser que vive em função dos seus vícios, mas que ele nasce numa dimensão que ele não consegue satisfazer isso. Então, vive numa aflição constante. Aí o reino humano, a gente é movido pelo desejo, e a gente sempre fica voltando nesse plano, que aí no budismo é chamado de samsara, que é esse retorno constante à vida de nascimento e morte. Aí você morre, aí nasce de novo, vida e morte. Ou você pode ir para reinos mais sublimes, que aí seria o reino celestial, e aí o tempo no reino celestial é diferente do humano. Por isso, talvez que nesses doramas, eles sejam praticamente imortais, mas mesmo a vida celestial teria um fim. Só que para a gente, olhando daqui, o tempo é quase como o infinito. Ficar desfrutando... Dizem que no reino celestial, um dia no reino celestial é um ano na vida terrena. Então, você vê que se for isso mesmo, claro, a gente está só supondo, porque tudo é mitologia. Se for isso mesmo, você vê o descompasso da noção de tempo. Quando a gente fala que, mas para os imortais, para os deuses, a nossa existência inteira, que é apenas um piscar de olhos, a gente não está exagerando tanto, porque, de fato, para eles, o que quer que ocorra aqui é um quase nada. É interessante isso, essas diferenças de parâmetros. Mas, de fato, gente, nessa noção de cultivo, o ser humano, dentro do taoísmo, ele se cultiva, porque quer virar um deus, quer virar um imortal, e aí é interessante que, nessa noção, pelo menos mitológica, fictícia, é interessante que não apenas seres humanos se cultivam. Eu não sei se existe essa noção também dentro do budismo, do taoísmo, propriamente dito, mas nesse imaginário mitológico, qualquer ser pode se cultivar, e, quando eu digo qualquer ser, eu estou falando até de pedras, então, pedras teriam a consciência necessária para se cultivar, e aí se transformar em alguma outra coisa, animais, então, serpentes, raposos, sem mencionar o próprio ser humano. Eu acho bem curioso como, literalmente, qualquer ser pode se transformar em outra coisa, mas isso está muito, assim, isso faz muito sentido dentro da lógica do taoísmo, porque, pelo taoísmo, tudo flui, tudo se transforma, nada é eternamente estático, eternamente apenas pedra, eternamente apenas ser humano. Sim, e você falou dos animais, ainda tem um reino animal abaixo do inferior, então, temos o reino infernal, o reino dos fantasmas famintos, tem o reino animal também, então, teoricamente, todos esses reinos, você pode sair de uma condição inferior para uma condição superior, e vice-versa, também diminuir o seu padrão vibracional e ficar cada vez mais preso, e aí você cai num reino inferior. Então, teoricamente, um animal consegue, e até dizem que os animais que têm convívio com o ser humano, vai aprendendo, de certa forma, com o humano, e aí, em algum momento, ele também pode vir para a nossa existência, renascer como humano, e uma pessoa que também vive em função do seu instinto, pode, numa próxima vida, por causa desse comportamento, ter muito mais uma vibração de um animal do que de um ser humano, aí nasce como um animal. mas eu não acho que um animal teria a condição de praticar a purificação espiritual. Então, existem várias formas de cultivo espiritual, a meditação é uma delas. Então, as virtudes são coisas que nos elevam, que têm ressonância com a nossa condição não física, e sim espiritual. Então, são qualidades internas espirituais que, se nós praticarmos, e na nossa vida humana, a gente tem sempre a possibilidade de praticar as coisas de uma forma espiritual superior, ou de uma forma mais animal, uma forma mais instintiva, e com base nas nossas emoções, que são coisas relacionadas à terra. Então, entre céu e terra, a gente tem o poder da escolha. Então, aquilo que nos eleva, que eleva a nossa vibração, a nossa consciência, é praticar as virtudes. E a meditação é uma forma também de nós pegarmos as nossas qualidades mentais superiores e investirmos, então, essa palavra cultivo, que no budismo, no sânscrito, fala bhavana, bhavana significa cultivo. Então, você vai cultivar as qualidades da sua mente da quietude, da sabedoria espiritual, né? Então, são qualidades inatas da nossa mente, mas que, se a gente não focar, se a gente não pegar essa sementinha e regar, ela vai ficar adormecida. Então, é preciso que práticas como a meditação, como o ticum, então, através do ticum, a gente também cultiva a nossa energia espiritual. Porque o ticum significa treinamento de energia vital, ou cultivo de energia vital, a gente considera que tudo é energia, né? Tudo é ti, mas em diferentes formas, ou em diferentes vibrações. Então, quando a energia vibra de uma forma mais densa, então, ela se coagula e forma a matéria. Quando tem uma vibração mais elevada, então, seria a qualidade de energia mais refinada e com uma consciência mais desperta, né? Então, a gente vem para essa vida, a gente recebe um tanto de energia e essa energia, então, vai ser usada e a gente decide como utilizar isso. Então, a gente pode ou gastar essa energia com os nossos prazeres mundanos, ou a gente direciona isso para o autocultivo e aí a gente transforma a sua condição mais densa de energia mais coagulada e presa à matéria, a gente refina isso e transforma em energia espiritual, energia consciente. Então, o trabalho de alquimia interior significa isso, você direcionar essa energia, sublimar isso, e aí você vai adquirir mais consciência. e também mais poderes espirituais. E aí as pessoas, muitas vezes, focam diretamente nisso, né? Ah, eu quero o cultivo para ter mais poderes, né? Mas aí é uma coisa a favor do ego, que é contrário ao desenvolvimento espiritual. Então, se a pessoa focar nisso, ela dificilmente vai conseguir, ou existem também pessoas que são magos negros, né? Que utilizam o seu cultivo, são bastante disciplinadas, desenvolvem, mas usam para uma finalidade egoísta. E isso não vai levar ela a destinos favoráveis, né? A gente vê isso bastante no mundo da espiritualidade, de uma forma em geral, né? Então, por exemplo, naturalmente, tem pessoas que nascem com um dom mediúnico mais desperto, são pessoas com maior afinidade para sentir presenças, enfim, algumas coisas que outras pessoas entenderiam que seria dom mediúnico mesmo, né? Só que essas pessoas não necessariamente são mais elevadas espiritualmente. Elas têm alguns poderes espirituais, mas isso não quer dizer que ela tenha um nível elevado de espiritualidade. E aí, se ela usar os seus dons para práticas que não fomentam o crescimento espiritual nem dela, nem dos outros, que nem fazer um feitiço aí para conseguir uma coisa material, ganhar na loteria, coisa assim, bem assim, material, né? É assim, é um mau encaminhamento, né? É um desvirtuamento de algo que está aí, na verdade, para nos elevar da condição humana. Você superar a condição humana. Mas aí, se você usa para, né, pisar o pé na jaca, aí fica difícil, né? É, e na verdade, quando a pessoa vai praticando o autocultivo, isso vai exigir um certo desprendimento dos seus próprios desejos egoístas. Então, à medida que ela vai conseguindo se desprender disso, ela vai adquirindo mais poderes espirituais. Na verdade, o maior poder seria você conseguir não ser escravo dos seus próprios desejos, do seu próprio impulso egoísta, né? Então, você vai afinando a sua consciência e aí, você vai se desprendendo do ego e vai adquirindo mais poder. E o que, inicialmente, você queria esse poder para a satisfação pessoal, à medida que a sua consciência vai se levando, você não tem mais esses propósitos egoístas, né? Sim. Mas você sabe como que esse poder espiritual é retratado nas séries, nos doramas? Porque, assim, como é um produto que, assim, é voltado para o público em geral, né? Ou alguma coisa de consumo popular mesmo, tem muito apelo para poderes e magias, assim, meio Harry Potter, né? Então, a gente fala aqui de poder espiritual como uma coisa mais nobre, né? Fruto de cultivo, uma alquimia interior, né? Mas nas séries, nos doramas mitológicos, né? A gente vê as pessoas, não, poder espiritual é o quê? É soltar um câmera, me errar, né? Soltar um Hadouken, sair voando por aí. E é isso, às vezes, que deixa a pessoa até um pouco atraída. Nossa, que legal ter poderes, né? Claro, ninguém imagina que vai conseguir fazer esse tipo de coisa. Mas você vê, o retrato que se tem do poder é esse retrato muito mais externo do que interno. Então, a mensagem que se dá também na grande mídia é o poder é apenas externo, é para coisas externas. E o cultivo interior continua sendo aquele caminho mais estreito que poucas pessoas realmente querem achar, né? Sim. Então, é algo que vai nos levar para a imortalidade ou para a iluminação e aí a gente não vai precisar ficar retornando para essa existência. Porque essa existência, que é o ciclo sansárico, é uma coisa presa, né? É permeada pelo sofrimento. Por isso que a instrução principal de Buda, que é sobre as quatro nobres verdades, é de você compreender o sofrimento que está envolvido nessa nossa existência cíclica para a gente transcender isso, escapar e nos tornarmos iluminados, né? E o budismo tem, quer dizer, o taoísmo tem essa correspondência na busca da imortalidade. E nos doramas e nessas séries, tanto na mitologia também, né? ele está mais voltado realmente para esse poder, né? Para você, porque para atrair o público, né? Fica algo mais... Exatamente. É um poder com o nítido contorno marcial. Então, esses poderes todos, eles são usados em que contexto, né? Nesses doramas? São em contextos de luta. A pessoa está lá brigando um com o outro. É bem Harry Potter mesmo. É bem heróis da Marvel, né? Um atacando o poder no outro. É combate, né? Então, é arte marcial interna, praticamente, né? Inclusive, assim, no mundo dos doramas, criam até aquela imagem de até escolas, né? Escolas de poderes espirituais. Então, clãs de cultivo, escolas de cultivo, tudo isso para uma finalidade marcial, como se fosse uma escola de Kung Fu, uma escola de Tai Chi Chuan. Aí, teria as escolas, os clãs de... cultivo espiritual. É, isso de fato, existem linhagens de cultivo espiritual. Como na nossa tradição de Tai Chi Chuan, temos o estilo Pai Lin e o mestre Pai Lin, que introduziu essa prática para nós, ele foi... ele praticou dentro de algumas vertentes taoístas, como a linhagem Kung Lun, linhagem Porta do Dragão, e são linhagens de cultivo espiritual. Então, cada uma delas é como se fossem estilos de artes marciais diferentes, porque trabalham um pouquinho diferenciado as práticas de cultivo, de tiku interno, e aí, cada uma delas tem a sua peculiaridade, né? Mas existe isso, de fato. Uma curiosidade aqui. Essas escolas, essas linhagens, elas são abertas como se fossem realmente escolas de Kung Fu, ou são meio que... são como se fossem escolas iniciáticas, que é meio fechado, maçonaria, teosofia, sabe? Como é que ele é? Tem mais... a cara de uma coisa secreta mesmo. Não é língua? Ah, eu quero aprender na linhagem de Kung Lun, vou me matricular, não pago a mensalidade e pronto. Não. Não. A pessoa tem que ser encaminhada, né? Ter um direcionamento e... Por quê? Não é porque é secreto, por ser secreto, só você tem que fazer parte do clubinho ou tem que ter tal, 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 coisa em comum com a gente. Não. É porque você está trabalhando aspectos muito sutis que são difíceis de você conseguir. Tem que ser uma graduação, sabe? Você começa com algumas técnicas básicas, depois você passa para a seguinte e se as pessoas já têm acesso às práticas mais difíceis, práticas superiores, a pessoa, na verdade, pode se tornar louca porque você está trabalhando aspectos da consciência elevados, mas você precisa abrir um canal no seu corpo físico para poder cultivar essas qualidades energéticas superiores. Se você já for direto para aquilo, é um caminho muitas vezes sem volta. acho que existe até a classificação na China de certas doenças que estão relacionadas com isso, a um cultivo inadequado, um cultivo que acaba lesionando, atrapalhando o seu desenvolvimento. Sim, na China a gente chama isso de Zouhou, Rumo, então, nos doramas, nas séries, também é abordado isso, tem aquele mestre lá que está se meditando, está se meditando, tem aquele mestre lá que está meditando, recluso, e não pode perturbar, então, os discípulos dele não podem entrar no lugar onde ele está meditando para perturbar com alguma questão externa, e ele também, internamente, tem que ter um domínio da mente muito focado, tem que ter um domínio muito bom da mente, porque, enquanto ele está treinando essas práticas muito mais elevadas, difíceis, ele não pode se deixar perder, ele não pode deixar perder a concentração, perder o foco, porque aí é como se ele estivesse andando por uma corda, é muito fácil você deslizar e cair da corda para o penhasco, então, é bem isso, nada pode atrapalhar muito menos internamente seus pensamentos, seus desejos, se você se perturbar com alguma coisa durante essa prática muito profunda, você fica louco. Sim, é que a gente tem o nosso corpo físico e a gente tem corpos sutis, temos camadas de corpos, né, aí o nosso corpo vital, aí ele também pode ter algumas camadas, o corpo emocional, o corpo mental e o corpo espiritual que também tem alguns níveis, então, quando você está fazendo uma prática interna, você meio que eles estão não tão conectados, então, você vai trabalhando às vezes os corpos de uma forma separada e aí o seu corpo espiritual ele está meio desprendido do seu corpo físico e aí o seu corpo físico não está tão protegido, então, se descuidar, alguém fizer alguma coisa no seu corpo ou nos seus corpos sutis mais próximos do corpo físico, o seu corpo físico pode morrer e aí o seu espírito ou a sua alma que está sendo trabalhada não tem mais para onde retornar. deu ruim, deu ruim. Então, mas o principal, isso daqui é uma peculiaridade das práticas taoístas, mas o principal e o que é o fundamento da filosofia taoísta mesmo é você aprender a purificar o seu coração, se desprender das condições egóicas e com isso o seu espírito vai estar purificado e você vai vir para uma existência mais sublime. Mesmo que você renasça no reino humano, você vai ter uma condição kármica mais favorável. Porque todo mundo colhe o que planta, se você plantou coisas boas, vai colher frutos bons. então isso é o principal para nós enquanto cultivadores principiantes. Cultivadores normais. Sim. Ok. Então, eu acho que por hoje é isso. Obrigado pela conversa, até a próxima. Até. E aí